Aqui na 15, como você comentou, muitas pessoas saindo aí, né, pra resolver alguns negócios, pra tirar, né, aquelas coisas aí, né, que estão a ver ainda nesse comecinho de ano. Mas deixa eu perguntar pro pessoal, gente, nesse calor, pra se refrescar só no suquinho, como é que é? Só no suco. Tá muito quente? Sim, que tá, que tá mesmo. Eu, na minha opinião, podia ter ficado em casa, só fechado dentro da geladeira, né. Mas é sempre bom dar uma voltinha, né, pegar um ar fresco, tudo, né, pra aproveitar as férias, pra dar uma descansada bastante mesmo. Tá curtindo as férias no calor ou preferir o friozinho? Ah, eu sempre amei um frio, se enrolar numa coberta, beber um café quente, né. É sempre uma feliz. Sim. E, gente, nesse calor, além de arranjar pra se refrescar, aqui em Curitiba, o que vocês costumam fazer? Parque, praça, melhor coisa. Curitiba tem isso, né, sobrando, né. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Ixi, obrigada, viu, gente. Olha só, gente, que família simpática que a gente encontrou por aqui. Pessoal se refrescando, pessoal pegando aí um sorvetinho, ó, pessoal também se protegendo do sol. Gente, tá calor, a senhora tá de vestido, tem que curtir esse calorzão mesmo? Sim, com certeza. Você gosta? Eu gosto. E em Curitiba, quando não dá pra dar aquele pulinho na praia, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ficar em casa. Ficar em casa pra fugir do calor? Sim, com certeza. E pra se refrescar, um sorvetinho? Sorvete bom, né? Uma cervejinha? Uma cervejinha, obrigada, viu? Então é isso, gente. Flávio mostrando pra vocês o movimento aqui da Rua 15, gente. É muita gente, todo mundo curtindo esse calor. Criançada passeando aqui com a família, como vocês podem ver. E é claro que eu também vou entrar nessa onda, tá, gente? Eu vou pegar o meu sorvetinho aqui, eu já esquematizei aqui com as meninas pra elas me ajudarem, porque tá tão calor que se eu pegasse o sorvete antes, eu ia entrar com o sorvete pingando ao vivo. Então eu vou deixar o pessoal com aquela vontade, ó. Obrigada, meninas. Olha, gente. Eu vou ficar aqui com o meu sorvetinho, vou entrar na onda do pessoal. E a gente tem que se refrescar. Como eu falei, máxima de... pode chegar, né? Nossa máxima hoje é 34 graus. A gente tá com 32 agora aqui. Super calor. Mas como eu gosto de calor, mesmo não estando no nosso litoral paranaense, eu fico por aqui, então, com esse sorvetinho. Tô sabendo que a gente vai falar muito de calor hoje por aqui. Então, é isso, gente. Vou deixar vocês com um pouquinho de vontade aí no estúdio. Volto com vocês. E ficamos mesmo. Márcia tava aqui. Hum, que delícia. Não dá nem pra pedir pra vocês trazerem uma... Um pra nós, né, Márcia? Porque vai derreter no meio do caminho e não vai rolar. Mas, ô, Fer, aproveite. Eu sempre digo aqui, as equipes da RIC são muito privilegiadas. Pô, vai pra rua e come, bebe, toma sorvete. Meu, que coisa boa, hein? Obrigado, Fer. Daqui a pouco eu volto contigo, porque a gente tem outros temas pra tratar aqui. Mas precisávamos abrir falando sobre esse calorão histórico na capital. Como o garoto conversou com a gente ali tomando suco. E eu preferia o frio de Curitiba. Queria estar em casa, embaixo das cobertas, aproveitando. Não é o caso, né, Márcia? Não é o que temos pra hoje. Mas tem que saber aproveitar também quando o tempo tá bom, pra dar uma passeada. Caçando sombra, mas dá uma passeada. É bom. Boa, obrigado, Fer, pessoal aí na luta. Deixa eu aproveitar. A gente mostrou a Fer aqui com o sorvete. Precisa resfriar de alguma forma o nosso organismo. Esse calorão todo é importante lembrar, destacar, sempre hidratar o seu organismo. O sorvete, como nós vimos, é uma delícia. Mas nada mata a sede com uma boa e velha água, né? Fresquinha. Sabendo disso, nós vamos conversar aqui ao vivo com a Thaís, que tá no centro da capital. Ô Thaís, ontem, passando aí por algumas ruas, avenidas de Curitiba, eu vi vendedores ambulantes de água. O pessoal vendendo água com aquela caixa térmica. Água fresquinha, geladinha. Que ponto você tá da capital? Temos isso por aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Valdinei. Bom dia a todos. Temos sim. Nós estamos em uma rua aqui no bairro Mercês. E olha só. Calor. Muito sol na capital. Aquele trânsito. Você dentro do carro. Calor sufocante. E aí aparece aquela água geladinha. Não tem como resistir, né? E aí tem gente aí encontrando uma oportunidade com esse calor. Gente que aproveita pra ganhar um dinheirinho com as altas temperaturas. Vendendo água gelada no sinaleiro. É como a gente observa. Olha só. O Eduardo, ele trabalha entre as ruas Brigadeiro Franco. Esquina aqui com a rua Martim Afonso, no bairro Mercês. Bem pertinho da Praça 29 de Março. Então, com esses dias mais quentes, ele aproveita, vem pra cá pra vender essa água geladinha. E olha, faz bastante sucesso. Ele passa o dia todo aqui com essa água fresquinha oferecendo pros motoristas. Bom, abriu o sinaleiro, a gente vai pra calçada agora e tentar falar com o Eduardo. Eduardo, bom dia pra você. Conta pra gente. Como é que estão as vendas? Tá legal. Calorzão. 30 graus. Fervendo. E aí, você vende pelo Pix? Também vende pela maquininha? Como é que é? Passa oferecendo pros motoristas? Como é que é? É, te pergunta, né? Dia de calor, água, usar as técnicas de venda, no caso, que é... Ei, tá calorzão? Toma uma agunha geladinha? A pessoa vai. Cartão, Pix, tudo mais. Dá tempo ainda de passar o cartão no farol. E as vendas estão boas? Tá boa, tá boa. Tá indo, né? Despoio, durante o dia não vai ter no resultado. E aqui, você aproveita os motoristas que passam no sinaleiro, que param no sinaleiro e também os pedestres, né? Que vêm aqui na praça, hein? São da 29, é, que tem bastante gente. Dá calor, né? Brinca, as crianças brincam tudo. Aí vem, corre, eu te dou uma aguinha aí. Aí dá uma aguinha e vai assim. Dia de calor, tá sempre com água. E aí o segredo, olha, é manter a água bem gelada. É isso? Vamos mostrar aqui, ó. A gente vai mostrar como que ele consegue manter essa água bem geladinha pra oferecer pros motoristas aí no sinaleiro. Mostra pra gente qual que é o segredo, então, Eduardo. Então, o segredo é a água. Você vem de água, a água tem que estar gelada. As pedras de gelo é pra manter a água gelada. A água fica assim, bem suadinha, já tá geladinha, mata a sede, legalzão. E o dia todo fica assim, gelado? Fica. Tem que saber trabalhar, né, certinho, mas dá pra manter a água gelada. Gelou, fala assim em casa mesmo, não pode sorvete. E nas outras águas do ano, o que você vem? Então, friozão, morango. Morango é uma fruta boa pra vender no frio. Aí eu vendo morango. Calorzão, água ou morango. E as vendas tão boas. Tá, tá indo, tá indo bem, tá legal. Então é isso, viu, Valdinei? E o pessoal aí vendo uma oportunidade aí nesse calor todo pra fazer um dinheirinho, pra aumentar a renda. É o caso do Eduardo. Eduardo, então agora, olha só, a gente vai deixar ele trabalhar. Voltamos com você aí no estúdio. Perfeito, boas vendas pra você, Eduardo. Muita saúde, viu, e parabéns pela iniciativa. Viu que ele reaproveita tudo, né, Márcio? O potinho do sorvete lá do calorão, ele coloca na geladeira com água ali pra fazer o gelo. Já economiza aí. Sim, ele como é um gelo grande e demora pra gelar, a gente usa isso na praia. Pois é, olha só, boa tática e boas vendas pra ele, que ele consiga vender tudo isso aí. Aliás, queremos a participação dos nossos amigos e amigas também, mandando mensagem. Aquela boa participação e interação dos nossos telespectadores pelo nosso WhatsApp já tá na tela pra você mandar então a sua mensagem. O que a gente quer saber hoje, na nossa tela interativa aqui, na interação com o nosso telespectador? Calorão parece que não vai dar trégua. E o que você tem feito pra enfrentar esse calorão todo danado? Forno aberto no Paraná, como que você está enfrentando o calorão? Manda mensagem pra gente, pode mandar foto. Quer fazer um depoimento? Valdinei, essa noite foi terrível pra dormir. Eu tava com o ventilador nos pés da cama ali, mas não resolvia nada. Muita gente fez isso, hein? Muita gente fez isso. Por que o ar condicionado me incomoda e o ventiladorzão lá. Márcia, você sabe que tem que pôr uma toalha com água ali, é umedecida, uma bacia pra umidificar o ar, né? Mas me incomoda porque se ele fica frio demais, eu acordo por causa disso, então me dou melhor com o ventilador. Mas tava lá a noite inteira ligada, só desliguei quando fui tomar banho hoje da manhã. Entendi, muitos fizeram isso. Se você fez também, manda mensagem pra nós. Pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser texto. O importante é você interagir e compartilhar com a gente tudo que você enfrentou nesse calorão e que promete, hein? Daqui a pouco a Navaz vem ao vivo aqui no nosso programa, que ela vai trazer os detalhes do tempo. Mais essa onda de calor aqui em todo o nosso estado, que ontem bateu 35 graus em Curitiba, com sensação perto dos 40. Aguenta lá e vai pra...